Em Aparecida, bares e restaurantes também reabriram com algumas restrições. A cidade saiu do cenário laranja para o amarelo. O risco agora é moderado. A gente vai conversar agora com a coordenadora do Grupo Operacional de Enfrentamento ao Coronavírus, que é a Ana Paula Vilela, que está ao vivo com a gente aqui via Skype. Ana Paula, bom dia. Obrigada por atender aqui a nossa chamada. Conta pra gente como é que foi o fim de semana, a movimentação em Aparecida. Bom dia. Bom dia a todos. No sábado, todos os comércios podem ficar abertos, né? Agora, no domingo, todos os estabelecimentos devem permanecer fechados. Então, a gente fez rondas ostensivas na cidade e, ao identificar aqueles estabelecimentos que não podiam estar abertos e estavam de portas abertas, a gente pediu que eles imediatamente fechassem as suas portas. E para que o escalonamento, o nosso zoneamento, seja cumprido. Ana Paula, só para a gente poder entender, tanto para o comerciante, que às vezes ainda tem alguma dúvida, quanto para o público em geral conseguir entender, como que está funcionando. A Aparecida tinha entrado no cenário laranja, né? E aí era aquele alerta, tinha fechado tudo de novo, o prefeito tinha determinado que fosse fechado tudo no final de semana, agora reabriu novamente, só que então, como você está alertando para a gente, só aos sábados. Tudo pode funcionar aos sábados normalmente? Como é que estão os horários e as restrições? Olha só, no cenário laranja, que era aquele em que estávamos anteriormente, cada macro região da cidade fechava duas vezes por semana, ao sábado a partir das 13 e aos domingos. Agora, retornando ao cenário amarelo, cada macro região fecha apenas uma vez por semana e aos domingos todas as macro regiões, com exceção dos serviços essenciais, né? São supermercados, postos de combustíveis, farmácias, esses podem permanecer abertos. E aí essa macro região, no caso, que está fechada nesse único dia da semana agora, né? Que estamos no cenário amarelo, estamos, quando eu digo a Aparecida, que está fechada, todo o comércio ali dessa região tem que ficar de portas baixadas. Exatamente, todo o comércio, não tem exceção, nem com relação às atividades essenciais. Isso é para a gente aumentar o nosso índice de distanciamento social, que é muito importante nesse momento. E graças a Deus, Manoela, a gente tem contado com o apoio muito grande dos comerciantes, dos proprietários de estabelecimentos, que têm atendido ao nosso chamado, ao nosso apelo, para que a gente mantenha aí esses índices baixos. E Ana Paula, só para o público em geral, porque o comércio a gente já sabe que tem os dias certos e tudo, mas o público em geral, que ainda não sabe qual é a macro região que está fechada, em qual dia e tudo, como é que essa pessoa consegue descobrir isso, qual site entrar, para não perder viagem, né? E não ficar ali na rua à toa, né? É excelente. Olha, no site da Prefeitura tem todas as informações, é www.aparecida.go.gov.br. Todas as informações sobre o nosso distanciamento social intermitente, todos os nossos boletins epidemiológicos estão disponíveis nesse site. E a gente conta também agora com o painel COVID, que é um painel de dados, onde a população pode obter em tempo real todas as informações sobre a pandemia no município. Maravilha. Ana Paula, para a gente finalizar rapidinho aqui, qual é a situação hoje de Aparecida em relação aos casos de coronavírus? Olha, a gente está com mais de 5 mil casos confirmados, né? Mas com a abertura de novos leitos de UTI, a nossa ocupação diminuiu, então isso é muito bom. E uma coisa que a gente está muito satisfeita é que a gente tem um número de recuperados muito grande. Que bom. Então a gente não tem nem mil casos ativos atualmente. E é tudo isso que favorece que a gente esteja no cenário amarelo. Que bom, Ana Paula. Obrigada, viu, pela participação. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito aí, que é um trabalho que a gente precisa destacar sem dúvida alguma, viu? Obrigada, se cuida, boa quarentena.